Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu simplesmente, no outro dia, pensei seriamente em desistir de tocar, de fazer música, de tudo. Para viver do jeito que a gente vivia, era impossível você não acreditar que existia Deus. A caixa de som que a juventude possuía, quando o Novo Baiano começaram a criar sua própria linguagem, em 1970, só funcionava bem com o som do Novo Baiano. Eles se achavam, na época, melhores jogadores de futebol do que músicos. Uma vez fomos contratados para jogar em Recife, não fomos contratados para tocar, fomos para jogar. Até que em 73 ou 74 a gente inventou um bloco de percussão na rua, cantando com os Novos Baianos e os amigos. E aí, tomamos gosto. Não viver outro mundo, festa é tu, festa é tu, festa é tu, festa é tu, festa é tu. Bom final, Siguinha, eu não sei como foi o final. O Reve nos Cinemas.